Música Pra você que ligou agora aqui na BNTV Canal 22 Depois você vai ter que assistir no Youtube esse programa Porque você não pode perder a receita da empada da Neide Vitorino aqui da RECO Olha gente, olha a massa aqui prontíssima, maravilhosa, linda a massa, olha só Sem sujeira nenhuma, isso que é maravilhoso Anota aí agora o recheio de mortadela São 500 gramas de mortadela ralada 100 gramas de azeitonas picadas Uma cenoura grande ralada Dois tomates maduros, picados e sem semente Que é pra não deixar acumular água, né? Uma colher de sopa de orégano Orégano é Forte Itália, não é mesmo? Lá no supermercado Avenida que você encontra São três unidades aqui em Ourinhos, viu? Tem lá perto do Recanto dos Pássaros Tem aqui na Duque de Caxias E lá na Carmelinho Coló É onde eu gasto, meu vizinho aqui É, meu Luciano? É Então tá bom, tá vendo, Luciano? Meu vizinho Duas cebolas médias picadas Um maço de cheiro verde também picado Que a Neide falou que ela corta tudo isso com tesoura, viu? Um maço de cheiro verde, né, Neide? É, tudo com tesoura É prático, é rápido Meio limão espremido Você vai ter, ó Durante o programa Toda a receita aí passando pra você, tá bom? Uma lata de ervilhas Um copo de requeijão E uma colher de sopa de azeite Olha só como é que vai ficar O seu recheio Você falou que vai uma cenoura? Do quê? Uma cenoura Olha aqui, gente Assim, deixa eu colocar aqui Dá uma olhadinha, tá vendo? Tudo picadinho Olha aqui como é que fica a mortadela Tudo isso aqui foi fornecido pelos supermercados Avenida Muito gentilmente cedida pelo Luciano Reis Que é o gerente Obrigada, viu, Lu? Olha só, tá vendo, gente? É isso aqui E agora é só fazer o quê? Misturar? É Posso misturar? Pode, pode Ai, adoro fazer essas coisas, gente Ok, agora vamos lá Misturando Bem misturadinho É a colher do requeijão Gente do céu, meu cabelo Ah, é? Tá faltando requeijão? Vocês pensam numa mulher acelerada, gente? Ela faz 30 mil coisas ao mesmo tempo, não é mesmo, amiga? Faz Você faz hidroginástica Você é voluntária da RECO Você cozinha aqui no Cozinha e Companhia Taixi Taixi? Taixi também Também, Taixi? Também, Taixi Dá um marreiro Ah, um beijo Ah, eu quero mandar um beijo pro Marreira Quero mandar um beijo pra dona Rubenita A mãe da Neide Minha querida Um beijo Daqui a pouco você vai ficar morrendo de vontade Como que é o nome da filha da Neide mesmo? Da sua filha? Elizabeth? Beth Um beijo, minha querida Linda Olha a família linda Viu? Só tem mulher linda nessa família Nunca vi um troço desse E são muito felizes de bem com a vida Por isso que elas são lindas desse jeito Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher Viu, meninas? Eu quero mandar um beijo pra uma outra mulher também Que faz parte aqui da RECO Uma querida Que é a Cirlei Zanuto Mulher do Céu, Zanuto Um beijo enorme no seu coração Viu, minha amiga? Ó, e vamos mexer aqui Vamos mexer Tá bom ou mexe mais? Acho que tem que mexer mais um pouquinho, né? Você sabe que cozinheiro não gosta que a gente bota a mão Mas eu vim aqui de encherida Eu não gosto Eu sei que você não gosta A Neide, que a pior sabe Porque eu sou briguenta na cozinha Eu sei que ela não gosta Mas ela não vai brigar comigo aqui Não, não Eu gosto de coisas muito bem feitas Olha que linda Vê se ficou bom Tá bom? Tá bom Posso começar a encher? Olha aqui, gente Que lindo que ficou Vocês não imaginam o cheiro disso Quero mandar um beijo pra Rosa também Aqui da Reco Que ela falou assim pra mim Que ela me vê comendo Ela morre de vontade Amiga, eu adoro fazer vocês carinho com vontade Você não imagina o quanto Posso começar? Agora vai lá Manda a bala Rosa e Ivano Rosa qual? Ivano A Rosa e Ivano Mas pra todas as outras três rosas também As outras desse jardim maravilhoso Pra minha filha de Apucarana Como é o nome da sua filha de Apucarana? Denise Denise E a outra Você tem outra filha, não tem? A Débora A Débora A Denise e a Débora Tem neto? Tem, tem a neta mais velha Com a Vanise Vanessa Viviane Cecília Cecília E a Alice A caçula agora Olha aqui Olha aqui Olha aqui Qual que vai fazer de frango? Esse qual que vai fazer? De mortadela primeiro Vamos fazer de mortadela E os recheios dela, gente São sem miséria, viu? Não, não tem miséria Não, miséria não pode É bem Vou continuar mandando beijo aqui pro povo Mandar um beijo pro pessoal daqui Plástico Que lá tem de tudo Verdurão Ourinhos Os meus cabeleireiros O Ricardo Diana Do The Spa André Cabeleireiros E R.A. Cabeleireiros Rodrigo e o Alex O André e a Sandra Ó Um beijinho no coração de todos vocês Gente, muito obrigada Viu? Pelo carinho Quero mandar um beijo enorme Pra Camila Reveilleux Gente, vocês precisam ir na loja nova dela Olha isso Olha lá, gente Ela quebrou Você bota e rola Porque eu vou mostrar pra você Olha lá, olha lá Tá vendo? Você vai fazendo na mão Assim, ó Um buraco assim, ó Pega e dá certinho, ó Ó Olha lá Gente, desgruda Pra cobrir aqui, ó Aí cobre Tira a beiradinha Ela não abre Você viu as outras lá Depois você vai mostrar Ela não abre Tá dando pra ver bem, azul? Tá? Olha que legal Faz mais uma pro povo ver Tá feita essa Faz uma de frango agora Então, vocês precisam ir lá Conhecer a nova loja da Camila Reveilleux Tá do ladinho da Farmaz Que é bem melhor Bem maior Bem você, não é mesmo? E aí, ó lá Você coloca E vai virando Vai virando Ela vai saindo pras bordas, ó Ah, tá Você tinha que tirar o excesso Não pode ficar uma massa muito grossa, né? Não, não Tem que ter uma massa fina Ó, você vai virando Vai acertando bem no fundo E deixa assim As bordas pra fora Pra ela não abrir depois Ah, que maria Que cheiroso, hein? Gente, as minhas ombrigas estão assim, ó Sabe daquele jeito? Daquele jeito Neide, já que você não foi embora Depois ela estiver no finalzinho Mesmo sem microfone, amiga Porque a gente só tem dois aqui Você vem falar bem pertinho de mim aqui, tá? Se você quiser mais mandar beijinho Pode Você vai vir aqui junto Pra falar tchau pra todo mundo, né? É que não dava tempo Antes dela ficar Mas agora Como a gente conseguiu gravar mais rápido Ela ficou aqui juntinho conosco Mandar um beijo pra minha irmã e advogada Doutora Neuza 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 Um beijo, querida Um super beijo pra você Vai mandar um beijo pra todos vocês Porque sem vocês a gente não estaria aqui Ela é mãe também Talvez a gente não seria ninguém Então, ó Um beijo no coração de todos vocês Que estão todos os dias conosco na ABNTV, viu? Tá bom Duas Vamos pincelar só pra dar uma olhada Tá bom Ou vai fazer mais? Tá bom Agora você só Não precisa nem fazer mais Pode finalizar agora É Você vai com o seu Com a colher Cadê a colher? Sua colherita tá aqui É, eu passo a Quer que eu pegue um Não, não Eu passo por cima Não precisa? É Ah, você já se ajeita aí Eu tenho pincel e tudo Mas eu gosto mais de passar com as costas da colher É Ah, é? Com as costas da colher Olha lá, gente Tá vendo? É tudo muito mais fácil, viu? Ela já ajeita tudo na vida Ah, é uma quantidade É, e você? Considerável, né? É Mas ela fica marronzinha Que você vai mostrar as outras, ó E antes Olha lá como ficou Antes da gente terminar o programa Eu Quero que você venha aqui, Neide Fica aqui junto com a gente Vem cá Quer mostrar? Quer lá? Vamos, vamos Vamos tirar essa aqui Porque antes de eu comer Né? Eu quero Eu achei um texto Falando do Dia Internacional da Mulher Que eu achei Maravilhoso Esse texto Eu Eu e a Michele Né? Porque Eu pedi a opinião dela Fiquei entre dois E ela E aí eu a chamei E falei Michele, qual que você gostou mais? Ela falou Eu gostei desse E eu também Olha só, Neide E Neides Neides, né? Neides Então, né? Aí nem me fale, gente Minhas lombrigas começam Tire o vental para aparecer O texto diz o seguinte A mulher ideal É aquela que é maravilhosa Acima de tudo Que pode com um sorriso Provocar amor e felicidade A mulher ideal É aquela que é simples por natureza Que pode esplanar com simples gestos Toda feminilidade e grandeza A mulher ideal É aquela que sabe Como ninguém Entender os sinais do amado Antevendo-lhe Antevendo-lhe Os movimentos Estando sempre ao seu lado A mulher ideal É aquela que em seu caminho Encontra Cristo Escuta-o Acolhe-o Segue-o E como tantas mulheres Do evangelho Se deixa iluminar por ele Na opção de vida A mulher ideal É aquela que mostra Sua beleza todos os dias Como no primeiro encontro Fazendo dos momentos Com seu amado Um eterno reencontro A mulher ideal É aquela que mesmo Com o passar dos anos Tenha sempre O sorriso de menina Pois o enrugar da pele É ínfimo Perante a alma feminina A mulher ideal É aquela que apresenta Perante a sociedade Como a mais formosa dama Mas quando na intimidade Partilhe todos os segredos Enfim A mulher ideal É aquela Que mesmo sendo deusa Sabe como ninguém Trazer um pedacinho do céu Feliz dia internacional Da mulher Para todas vocês Não é Neide? Você quer mandar beijão Mais alguém? Beijão para minha mãe Para minha filha Elizabeth Para todos que estão Nos assistindo na BNTV Obrigada Ai querida Muito obrigada Neide Feliz dia das mulheres Feliz dia das mulheres Feliz dia das mulheres Feliz dia das mulheres Dia das mães É o nosso dia O nosso dia São todos os dias Não é mesmo? Agora vamos deixar Toda essa mulherada Com vontade? Vamos Então vamos Qual que é o de mortadela? É esse aqui? É o que tem um negocinho Aqui tem uma bolinha em cima Então tá bom Olá Zunival Aqui comigo Vamos lá Matar a galera De vontade Eu não posso comer Mas eu vou Imitar Porque eu Na quarentena Eu não como carne Quero mandar um beijo Para minhas filhas Meus irmãos Já terminou? Gente Ainda não Não terminou Pera lá A minha filha Débora Minha netinha Que tem a tibaia É É Netinha Amiga Você não tem essa sua avó É tudo Fala sério A Viviane Que mora em Pucadana Pede para a avó E ela aprendeu a fazer Ela faz Ah ela Gente do céu Agora Deixa eu só colocar Essa aqui de lado Eu vou pegar uma Tem pequenininha De frango Essa? É Vou experimentar Essa pequenininha De frango Quer ver a de frango agora? Quer? Vou pegar uma menorzinha Olha Mostra o recheio Que é a fartura A fartura do recheio O recheio Gente é para acabar mesmo Olha só Sem miséria Viu? Você tem que fazer assim Para você fazer um sucessão Nesse final de semana Agora o de frango Eu não posso comer ele Eu fiz tensão Tem que ficar com água na boca Ai Jesus Poderoso Isso é uma prova É maravilhosa Ela não é com aquela massa podre Não Não Isso é uma prova Porque foi feito Aqui o chamarisco Tudo com carne Tudo na quarela Obrigada meninas Nossa que agradecemos Um beijo Gente Muito obrigada 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 pela companhia de vocês Por estarem sempre conosco Aqui na BNTV Que leva Sempre Mas sempre mesmo O melhor de ourinhos E o mais delicioso Para todos vocês Aquele beijo imenso No coração de todos Até semana que vem Gente Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti